Música Música Fazer amor é fácil, eu quero entre o sentimento Música Tô aqui pra desculpa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só verdade Vou te excluir, se não se repetir Pra entregar seu coração, pra ele ir pra mim Para um grande cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Pra gente se amar no balanço Só tomando vento, meu pé não apareço só pra dar um movimento Comigo tu me ame, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero entre o sentimento Aquele negócio a gente faz de todo canto Só tomando vento, meu pé não apareço só pra dar um movimento Comigo tu me ame, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero entre o sentimento So, sabe? Eu quero entregar o próximo sai rebelião é só eğitivo Eu gostaria de agradecer a... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 ohou, oh, 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 oh! Gostaria de agradecer